A CIDADE NO BRASIL Desde que começou a tocar o chino e uma velhota foi e disse Ué, está a tocar o chino para casarem nas velhas. Ai, é tão bom lá. E chegou lá e andavam outros moços a jogar a bola de volta da igreja. E ela disse, ó moço, para que tocou o chino? Fui para a missa. Então não é para casarem nas velhas? Ah, queria casar a velha e tal. E ela falou e disse, mas então vou-me embora. Então não vai a missa, não posso ir. E depois não, queria casar a velha. Casar costava-lhe menos. E outra que também dizia, olha que toca o chino para casarem nas velhas, mas tem de ser aquelas que venham à agulha na torre. E é lá então que dizia assim, olha que eu a torre não me vejo, mas a agulha está lá. Era a agulha maior do que a torre. Era que contavam assim umas coisas que não tinham graça nenhuma. E aí E aí E aí Obrigado.